A África, berço de meus pais, ouça a voz do seu lamento. De multidão, grade a escravidão. A vergonha, dia a dia. E o vento de teu sul. É semente de outra história, que já se repetiu. Desde o ano passado, quando a gente começou a discussão para a proposta pedagógica desse ano, surgiu a ideia de se fazer um projeto que privilegiasse a cultura local e também a cultura afro. A África, berço de meus pais, ouça a voz do seu lamento. De multidão, grade a escravidão. A vergonha, dia a dia. Cada professor ficou responsável por uma turma para orientar, desde o pré-projeto, que eles fizeram o pré-projeto, para mostrar o que seria o trabalho. E a professora já ficou responsável pela parte cultural. Foi quando ela teve a ideia de fazer esse resgate das origens no baú. que ali a pessoa poderia perceber, buscando a sua origem, que a África está em cada um de nós. O trabalho foi legal porque mobilizou toda a família. Todo mundo participou, lembrando de histórias que às vezes tinham esquecido. Meu pai mesmo lembrou que meu avô tinha plantado por um certo tempo fumo. Ele viveu daquilo. Esse vestido foi da minha avó, por parte de mãe. Ela já faleceu e tudo. Só que eu quis representar ela mais principalmente pelo vestido, que ela sempre gostava muito de utilizar esses tipos de vestido. Esse trabalho foi bastante gratificante, porque a gente pôde não fazer só o nosso, mas ajudar nos colegas. Os alunos são mais próximos de aluno, mais próximos de professor. E acaba se mexendo muito com o emocional, né? Com as famílias também. Toda a família teve que ajudar a buscar fotos, objetos, histórias, né? Então, isso acaba socializando, humanizando. Porque eu era como se fosse a minha mãe também. Como se tivesse duas mães. Quando eu abri o baú dele, eu fiquei surpresa, né? De ver que ele me tem, assim, no coração mesmo, né? África, em nome de Deus, calai a boca desse mundo e caminha até nunca mais.